O romance parecia promissor, só que acabou em vidas financeiras e sentimentais, devastadas por um estelionatário perigoso, que a polícia chama de Dom Juan. Esqueça todos os clichês de mulheres ingênuas que caíram no conto do vigário. As personagens desta história são profissionais bem-sucedidas e respeitadas. Eu sempre me considerei uma pessoa extremamente inteligente. Eu sou uma médica, eu estudei. Uma pediatra que não quer se identificar. Vamos chamá-la de Ana. Eu cursei em uma faculdade pública de medicina, que é extremamente concorrido para entrar. E uma professora com duas formações superiores e pós-graduação, a Letícia. Era meio que vista como uma superpoderosa. Tem carro, tem apartamento, tem emprego, viaja. As duas foram vítimas de um mesmo homem por quem se apaixonaram. Eu vou passar os próximos anos pagando empréstimo atrás de empréstimo. Eu estava pensando em me suicidar. Os prejuízos dela somados chegam a um milhão de reais, sem contar os corações partidos. Eu briguei com as pessoas, eu implodi a minha vida e era tudo falso, tudo mentira, sabe? Topete milimetricamente despenteado e barba por fazer. A foto em preto e branco estampa a capa de todos os perfis deste homem nas redes sociais. Wilson Chaves Filho, formado em direito, sem registro na Ordem dos Advogados do Brasil. É em aplicativos de namoro que o Wilson encontra suas vítimas. É extremamente articulado, fala muito bem, sempre muito bem vestido, sempre de camisa social. Bastante charmoso, né, na verdade. O relacionamento começa devagar. Dois meses de conversas, um primeiro encontro agradável. Ele dizia que ele era divorciado, por isso ele estava morando com a mãe dele. Já tinha mais de um ano que o Wilson e a Ana se conheciam quando ele pediu o dinheiro pela primeira vez. Depois que a gente saiu por um tempo, nós ficamos muito amigos. E ele me mandou mensagem um dia que ele estava desesperado, que ele precisava pagar uma conta importante. E que ele só ia receber dinheiro, um pagamento, dali 15 dias. E se eu não podia emprestar um dinheiro para ele, eram cerca de 1.200 reais. E eu falei, sem problema, eu te empresto, depois você me paga. Um depois que nunca chegou. Você chegou a cobrar? Eu cobrei várias vezes, a gente ainda brigou. Que todo o dinheiro que ele tinha estava nesse fundo de investimento do exterior. E que ele estava tentando trazer esse dinheiro de volta, repatriar esse dinheiro. Por isso que ele estava nessa situação financeira ruim. Mas o golpe, propriamente dito, teve início quando foi a vez de Ana passar por dificuldades. Então eu vou te ajudar, eu tenho esse fundo de investimento, eu tenho muito conhecimento da área financeira. Eu ajudo vários amigos meus, eu trabalhei uma época com isso. A proposta do Wilson era que a médica pegasse dinheiro emprestado no banco para investir em um fundo de investimentos no Uruguai. Segundo ele, os rendimentos dariam para pagar os juros dos empréstimos e ainda lucrar. Ainda geraria um lucro interessante por estar sendo isso em dólar. O negócio sem contrato e sem explicações detalhadas só foi possível porque a relação era mais que uma amizade. Durante essa fase ele estava extremamente carinhoso comigo, atencioso. Ah, eu estou com saudade. Ah, eu comprei o seu doce favorito. E era uma fase que ele se mostrava mais vulnerável também. Eu tinha na minha cabeça essa esperança de que a hora que tudo se resolvesse, esse rolo todo financeiro, talvez fosse ter alguma coisa entre a gente. Uma esperança diariamente alimentada por o Wilson, como fica claro nestas mensagens de WhatsApp trocadas entre ele e a médica. Um beijo, linda. Obrigado de você ter ido hoje. Adorei tua companhia. Acho que faltou mais massagem, mas tudo bem. Vê se não sobe, tá? Aqui, logo depois de receber um comprovante de transferência, ele agradece. Obrigado. E nunca mais deixe de desabafar comigo. Você é especial pra mim. Mais embaixo, arremata. Não tenho amizade com você. Te beijo na boca. A intimidade também garantia a Wilson maneiras diversas de se esquivar das perguntas importantes. Neste áudio, ele responde a uma dúvida da médica sobre o investimento. Se preocupa em cuidar da massagem direito. O resto você deixa que eu entenda. Tá bom? Não fica procurando entender. Às vezes você não consegue. Porque, veja, mesmo eu tendo te explicado 1.500 vezes, você ainda não conseguiu fechar o porquê. Você só vai entender quando concluir o processo. Enquanto se relacionava com as mulheres, esse homem construía não um castelo, porque não se fazia de príncipe encantado, mas talvez um edifício. Uma construção de confiança, tijolo a tijolo, numa obra sempre de longo prazo. No alto desse prédio estava uma professora, coordenadora pedagógica, que perdeu 800 mil reais em seis meses. Letícia, nome fictício de mais uma vítima, tem uma história bem parecida com a da Ana. Ela também conheceu o Wilson por um aplicativo no fim de 2017. Acabamos dando like, aí começamos a conversar, e aí já fomos para o WhatsApp, e começamos a conversar. Conversar sobre tudo. Quem é você? Quem sou eu? Ele veio aqui me buscar. A gente saiu, tomamos vinho, conversamos, ficamos juntos. Então, foi bom. Depois, o Wilson desapareceu por dois meses. Ele falou assim, não, que eu fui para, estava em Miami, na casa do meu primo, em Miami. A explicação agradou a professora, que adora viajar. E o Wilson usou exatamente isso para fazer a primeira proposta financeira. Eu estava pensando, a gente viajar junto para os Estados Unidos, o que você acha? Como a viagem seria para os Estados Unidos, o suposto investidor sugeriu que Letícia começasse a comprar dólares. O que eu ia te falar era, você tem interesse, e eu acho que você deveria ter como investidora nisso, em separar o valor para a gente fazer juntos esse fundinho de viagem. Todas as negociações eram feitas sem contrato, apesar dos pedidos da Letícia. Ele foi como enrolando, tá, então você vem aqui para a gente fazer o contrato. Eu ia lá. Fazíamos tudo, menos o contrato. Um mês depois do primeiro investimento, Letícia recebeu 500 reais, como se fosse um pagamento de dividendos, o que ajudou a aumentar a confiança na palavra do Wilson. Ele sabia também que ele tinha que ser bem articuloso comigo, entendeu? Porque eu sempre encostava ele muito na parede. Logo veio a sugestão de fazer empréstimos bancários para investir num fundo no Uruguai. Exatamente o mesmo esquema que ele havia proposto para a médica. Quando você permitiu pegar os empréstimos, qual que era o seu objetivo? Era a gente, não era o dinheiro, particularmente, era ficar com ele mesmo. Eu me sentia mal de falar não, porque parecia que eu estava desconfiando dele, sendo que tudo que ele tinha dito até aquele momento estava acontecendo. Este comprovante mostra uma transferência de 65 mil reais da conta da professora para a de Wilson. Cinco dias depois, mais 37 mil e 500 reais. No dia seguinte, mais 40 mil. Apesar das quantias vultosas, ele garantia que o investimento valeria a pena. Você não vai ficar no vermelho, você está bem longe de vermelho, tá bom? Só a sua cabeça que está achando que você vai ficar no vermelho, coisa do tipo, isso aí não existe. A partir daí, Letícia diz que entrava no aplicativo do banco e entregava o celular nas mãos do Wilson. Eu entrava com ele, a gente saiu para almoçar junto. Aí ele falava, dá aqui seu celular que eu vou organizar os pagamentos dos empréstimos. Aí ele fazia mais um empréstimo. Este extrato tem o registro de quatro empréstimos que somam 392 mil reais. Ele falou, calma, a gente vai ter 60 dias para pagar. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu estou do seu lado, eu estou com você. Até que os 60 dias se passaram, as contas começaram a chegar e o dinheiro não. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Foi aí que a família da Letícia percebeu a cilada. Os irmãos dela encontraram na internet um processo judicial da médica contra o Wilson por estelionato. Como é que foi para você quando você realmente percebeu que se tratava de um estelionatário? Foi um choque. Eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar. Minha irmã perguntava assim para mim, por que você fez isso? Por que você acreditou nele? Eu queria falar assim para ele, não sei, responder. Eu sei que ele foi me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo numa trama e chegou uma hora que eu não conseguia mais sair. Letícia procurou a polícia. O Wilson Chaves Filho foi indiciado com base no artigo 171 por estelionato. De acordo com o relatório policial, ele pegava o dinheiro da vítima e utilizava em um site de apostas. Na delegacia, o Wilson se negou a dar explicações. Disse apenas que não tem nada a declarar e que responderá somente em juízo. Ana também prestou queixa contra o falso Dom Juan. Ela foi às autoridades antes da Letícia, mas até agora não viu um desfecho para a denúncia. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que o caso citado de 2017 está sob investigação e que o primeiro distrito policial de Santo André, responsável pelo inquérito, segue trabalhando visando a localização do suspeito. Uma justificativa, no mínimo, estranha. A localização de Wilson é conhecida pelas vítimas. E o repórter recorde investigação conseguiu encontrá-lo logo na primeira tentativa. Oi, bom dia. Eu queria falar com o Wilson Chaves, por favor. Em alguns minutos, ele aparece. Oi, tudo bem? Tenta justificar o prejuízo que causou as vítimas. Nós tivemos um problema com a pandemia e devido ao problema que a gente teve com a pandemia, nós tivemos muitas perdas de questão de valor. Mas em nenhum momento, todas têm meus contatos, não tem matéria nesse sentido nenhuma para surgir. Você está devendo quantas pessoas, Wilson? Não, não estou devendo quantas pessoas. Tem pessoas que a gente apaga mensalmente. Agora, tem vítimas como elas que não querem qualquer tipo de conversa, de nada. Você tem uma empresa, tem um CNPJ? Tenho, mas na verdade, a gente não faz isso. A gente faz sempre extra-oficialmente. E todas elas foram sempre informadas disso. Mesmo a que fiz denúncia no DEIC, na verdade, inclusive falava que namoro... Mas como assim? Ela falou de namoro, você nunca teve relacionamento afetivo com elas? Tivemos casinho de ficar, mas nada mais do que isso. Eu não me usei disso, tem prova, tem tudo. Neste ponto, Wilson fala da professora Letícia. A revolta dela é muito grande, ela queria namorar, eu nunca quis namorar, nunca chamaram de namorar. Tem gravado isso. Nunca namorei, nunca iludi ninguém, nunca roubei ninguém, nada disso. Áudios enviados por ele dizem o contrário. Entre pedidos de novos depósitos... Ela vai te ligar. Você tem disponibilidade, seja na poupança ou qualquer lugar aí, tá? De comandar 5 mil reais. E desculpas pelo desaparecimento do dinheiro? Não confia na gente, tá? Eu só tô aqui falando com você, todos os clientes estão em suspenso. Wilson fala várias vezes sobre o desejo que sente por Letícia. É bom também, né? A gente poder sair pra almoçar tal também, não foda-se. Apesar de que a gente gosta muito do rala e rola, né? Meu, eu vou te arrebentar, tô falando sério. Eu tô tarado, tarado. Wilson afirma que foi surpreendido com a denúncia dela na polícia. Eu acordei um dia com a denúncia de ter que ir na delegacia, que você tá depoimento, hein? Que você deve ter visto, se você falou que você teve acesso, pode ver. E você não falou nada na delegacia? Não há como falar, não há o que falar. Porque eu caí lá de paraquedas, eu não sabia nem o que tava acontecendo. Admite que capta dinheiro sem firmar contratos. Você faz sem contratos? Você faz... Faço com muitas delas. Por exemplo, algumas delas eu tenho até contrato, inclusive. Não tenho, algumas delas tem até contrato. Dela foi totalmente informada. Mas tem até contrato? Mexer com o dinheiro do outro sem ter contrato? Patrícia, você tá fazendo algo que eu acho interessante. Você tá conseguindo arrancar bastante informação de mim nesse sentido. Eu não faço nada ilegal. Quem não deve, não teme, Patrícia. Sempre olhava essas histórias numa reportagem de TV e pensava, nossa, como essa mulher pode ter sido tão burra de ter caído numa história dessa? Quando aconteceu comigo, foi tão difícil eu admitir que a burra da história era eu, que eu tinha confiado numa pessoa que não merecia a minha confiança, que eu tinha acreditado nele a esse ponto de envolver uma quantidade tão grande de dinheiro. Vergonha, de um lado, até elas entenderem que aquilo é um crime, que a culpa não é delas e que elas têm, sim, que procurar ajuda. E, de outro, elas entenderem que realmente aquilo que está acontecendo com elas é crime e deve ser denunciado. Tanto a professora quanto a médica agora querem levar os processos judiciais contra o Wilson até o fim. Ele estava muito errado de me subestimar do jeito que ele me subestimou. Porque eu tenho certeza que ele não esperava que eu fosse procurar a polícia, procurar um advogado, estar fazendo uma reportagem, mas eu estou reconstruindo a minha vida aos poucos e eu vou sair mais forte do que ele jamais imaginou que eu poderia ser. Letícia guarda até hoje uma garrafa de champanhe que recebeu do Wilson. Você já pensou em abrir essa garrafa? Não, eu estou esperando o dia que ele for preso. E aí eu vou comemorar por mim e por todas as mulheres que ele enganou.